Música Olá, pra você que nos assiste aí na TV Campus, nós falamos diretamente aqui do Parque da Expo Direto, a cidade de Não Me Toque. E a gente vai conhecer um pouquinho dos projetos da UFSM que estão aqui na casa da UFSM no stand, dentro do Parque de Exposições. O primeiro deles é o Projeto Campeiro, CR Campeiro do CCR, e nós vamos conversar com o professor Enio Giotto, do Departamento de Engenharia Rural. Tudo bem, professor? Tudo bem. Professor, explica pra gente então como é que funciona esse projeto, que é referência aqui na Expo Direto e Não Me Toque. O Projeto Campeiro, ele é um projeto de extensão rural do CCR, já há mais de 20 anos praticamente, que nós temos ele, e ele é um projeto que procura levar a informatização para o homem rural, também para as empresas rurais, para municípios. Então são sistemas que nós temos desenvolvido ao longo desses anos e que temos disponibilizado à sociedade por meio de convênios, por meio de cursos de treinamento. Esses programas, tanto são programas com base em internet, em base em desktop, aplicativos Android, e que estão tendo uma aceitação extremamente alta pelo meio rural. A área de atuação desse projeto, professor, aqui em Não Me Toque, é referência também? Sim, porque um dos segmentos abordados pelo Campeiro, já desde os anos 2000, início dos anos 2000, é a agricultura de precisão. O Campeiro é o software nacional mais usado hoje em agricultura de precisão, para fazer esses mapas de fertilidade, esses mapas de aplicação, leitura de dados das coletadeiras. Então se vocês forem em segmentos, em estandes, que nem logo o projeto Aquarius, vocês vão ver que aqueles mapas todos, são todos eles feitos praticamente com o Campeiro. O nome do projeto é o software conhecido, portanto? Exatamente, o nome CR Campeiro é o próprio nome do software. O CR quer dizer ciência rural. E Campeiro é um termo designativo nosso gaúcho, do sul, que quer dizer aquilo que faz tudo. Então essa foi a proposta do Campeiro, fazer um software de gestão rural, que abrangesse todo o segmento do meio rural. Professor, bom, falando na questão da agricultura de precisão, a UFSM é pioneira no Brasil, né? Temos esse reconhecimento nos estudos nessa área, não é? Perfeitamente. Nós iniciamos as pesquisas aqui no Rio Grande do Sul em 2002, com a participação de entrar no projeto Aquarius, que foi o projeto pioneiro de agricultura de precisão, que está completando 15 anos. A universidade participa dele já há 13 anos, mas antes nós já tínhamos pesquisas, já tínhamos levantamentos, com três grandes grupos de pesquisas envolvidos, que é o pessoal da mecanização agrícola, a questão das máquinas agrícolas, o pessoal do departamento de solos, que trabalha com a pesquisa de solos, de planta, e nós da área de geoprocessamento e de tecnologia de InfoDTI, né? Unindo essas três áreas, define o escopo da agricultura de precisão. Posteriormente, nós unindo essas forças, nós criamos o primeiro mestrado profissional em agricultura de precisão do Brasil, já em 2009, né? Hoje é um curso já consolidado, é conceito 4 na CAPES, e é uma referência nacional esse mestrado que nós temos. A atuação conjunta entre os três no Centro de Ciências Rurais, portanto. Perfeito. Hoje tem a participação também do Colégio Politécnico, um grupo de pesquisa, tem um grupo, um projeto muito forte no CESNORS, na agronomia, no LAPSU, também já com pesquisas em agricultura de precisão. O efeito multiplicativo hoje já existe, que nós começamos há uns anos atrás, hoje nós temos vários segmentos na universidade, em outras universidades, alunos egressos trabalhando em agricultura de precisão com a nossa tecnologia. Ok, professor. Bom, falando então um pouco sobre essa questão da informatização no Projeto Campeiro, que leva a informatização aos produtores rurais, desenvolve aplicativos, a gente vai conhecer um pouquinho então desses aplicativos desenvolvidos pelo projeto. Professor, pode exemplificar alguns deles? Nós, na questão dos aplicativos, aproximadamente há dois anos, nós começamos a produzir aplicativos Android para disponibilizar gratuitamente através do Google Play e nós tivemos a grata satisfação pelo aceite, assim, muito grande, a gente tem condição de ver o tracking de instalação deles que ocorre, né? Nessa feira mesmo a gente lançou quatro novos aplicativos, mas os existentes atingem a faixa aí de 50 mil instalações, a um registro, principalmente os voltados à agricultura de precisão. C7 GPS dados, C7 GPS malha, alguns da área florestal, alguns de manejo florestal, mas são softwares técnicos, aplicativos técnicos. Agora, esse ano, nós começamos a disponibilidade de aplicativos voltados à agricultura familiar, que esse é o foco para que nós... A agricultura de precisão está consolidada, né? E a demanda está atendida, e tudo. Então, nós observamos que na agricultura familiar há uma carência muito grande de sistemas de gestão, né? Levar para o homem do campo, para o pequeno produtor, instrumentos de gestão. Então, nós nos preocupamos em montar agora e disponibilizar esses aplicativos de forma gratuita, aplicativos voltados à gestão de propriedades suínos, à gestão de propriedades de aves, a gestão de propriedades de leite, aplicativos completos de gestão. E eu faço todo o processo de gestão em um telefone celular, né? Então, esses aplicativos foram lançados, são aplicativos também voltados à área de sanidade animal, e é a universidade fazendo a sua parte e disponibilizando isso gratuitamente. Pode nos mostrar algum aqui, professor? Na tela aqui é um pouco difícil. O que está mostrando na tela aqui é o, em si, o que é o projeto campeiro, né? O sistema de gestão, né? Administração rural, gestão de rebanhos, agricultura de precisão, geoprocessamento. Então, um sistema completo. Baseado nesse sistema, nós desenvolvemos vários convênios, porque o campeiro não é só para produtores. Ele também se destina para empresas, para instituições públicas, privadas. Nós fizemos convênios com a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul. No estado de Minas Gerais, nós montamos o sistema de defesa sanitária animal e vegetal, certificação do café. Aqui, as cadeias, só ilustrando aqui, ó. Por exemplo, esse sistema aqui é o sistema do geoleite, né? Que é um sistema de georreferenciamento de toda a cadeia produtiva de leite do Rio Grande do Sul. Nesse sistema está toda a base de dados. Mostra o estado, né? Nós temos aqui condição de ver, aqui mostra todas as empresas que trabalham com leite, né? Se eu quiser mostrar, veja bem, eu vou mostrar aqui todos os produtores de leite do Rio Grande do Sul. Então, feito esse trabalho de georreferenciamento, é possível identificar individualmente um produtor. Então, basta clicar em cima, ele vai identificar. Numa eventualidade de um evento sanitário, então, pode ser um problema ali, imediatamente identifica todos quem são os produtores que estão naquele raio de pesquisa. Então, nós fizemos isso tanto para o leite aqui no Rio Grande do Sul, como fizemos para a questão do segmento de aves. Então, mapeamos todas as propriedades de aves de leite do Rio Grande do Sul. Um outro sistema que nós fizemos também, dentro desse enfoque, todos eles aqui tem o selo do campeiro, ó, né? Via convênio. Então, esse sistema foi para o Instituto Mineiro de Agropecuária. Então, é um sistema que faz toda a parte de certificação lá da cachaça, toda a certificação do café, além de todo o sistema de produtores do estado de Minas Gerais. Ele é um sistema utilizado também para emissão de GTAs. Então, é um sistema bem amplo. Nós estamos agora também em andamento, um sistema de mapeamento de toda a cadeia produtiva da erva mate do Rio Grande do Sul, com toda a parte de cadastro. Então, pode ver que o visual deles, todos eles, é semelhante. Então, são sistemas que interligam tanto no desktop, como na internet e como no aplicativo móvel. E nem no exemplo desse do Geomate, aqui você pode ver no celular, a possibilidade, então, de fazer todo o levantamento de cadastros, de árvores, cadastro de produtores, fazer todo dentro do sistema no celular. Então, o técnico vai com o celular e faz o mapeamento todo dentro do sistema. Então, todo ele é acompanhado acompanhado de levantamento de dados feitos em celular. Feito toda a coleta, o cara não usa mais ficha, ele faz tudo no celular e depois transmite, simplesmente aperta o botão e transmite para dentro do sistema. O outro que vai iniciar agora, que ainda nós mostramos, que é o de sustentabilidade ambiental de produção de suínos do Estado. O levantamento de todas as propriedades e o checklist das condições de biossegurança, das condições de água. Então, aquela preocupação instrumentaliza o processo de coleta de dados e também a transmissão e a questão, então, depois do mapeamento. Já o processamento é tecnologia, é serviço da agricultura. E isso surgiu, e há algumas demandas, que o nosso foco sempre foi o meio rural. Mas, obviamente, associa alguma decisão. Então, hoje nós temos um convênio com o Exército Brasileiro e montamos um sistema de logística, de mobilização do Exército Brasileiro em relação, usando toda a tecnologia do campeiro. Olha que ele está aqui. O sistema de mobilização, onde o Exército faz todos os seus levantamentos estratégicos dentro do sistema. Então, o sistema desenvolveu todo ele com tecnologia do campeiro. Quanto tempo tem esse projeto já? O Geomob já está há oito anos. Já é um programa que já iniciou há oito anos e é usado já a nível nacional para o interesse de informações militares do Exército. E também a questão indígena, o levantamento das aldeias indígenas do país. Como é que funciona este projeto? Foi um sistema também montado para a Funasa, finalizado em 2010, hoje está operando normalmente. Então, esse sistema é um sistema de informação de saneamento em área indígena, onde faz o cadastro e georreferenciamento sanitário de todas as terras indígenas do Brasil. Então, é feito a parte desde o cadastro de todas as aldeias indígenas do Brasil, de acordo com a estrutura de distritos sanitários do Brasil. Se nós pegarmos aqui o Alto Rio Purus, por exemplo. Então, aqui todas as aldeias indígenas do Alto Rio Purus. E aí, então, tem informações das condições sanitárias das aldeias. Pega ali o município, as aldeias indígenas existentes e estão dali todas as informações. Aí vai acessar a informação. Na questão do geoprocessamento, é possível, então, visualizar a questão, as aldeias que estão, algumas delas. Isso aqui, obviamente, que a Funasa tem tudo completo. Eu só tenho dados que usei para fazer o desenvolvimento. Aqui mostra, por exemplo, o mapa de todas as terras indígenas do Brasil. Então, são situações, são sistemas que foram montados, não com o objetivo rural, mas com o objetivo de atender outras demandas, mas usando a tecnologia que nós fizemos. Qual a expectativa agora de ampliação nesse projeto? Como é que está organizada agora, para o ano de 2015, a atuação do projeto? Nós continuamos com alguns deles dando continuidade, atualização tecnológica, porque o nosso foco mais com esses sistemas, principalmente esses de convênio, é feito o sistema, desenvolvido, aí ocorre a transferência de tecnologia. Bom, nós fizemos até aqui. Daqui para frente, nós passamos código fonte, sistema, e vocês têm a sustentabilidade e dão manutenção. O nosso objetivo não é fazer um software e ficar dando manutenção, não. É aprontar ele, entregar totalmente para a instituição. O Campeiro CIE, que é o software de gestão de propriedades, esse nós continuamente damos curso à distância, em AD, ou formalizamos convênios com escolas, e aí então a gente vai à faculdade de agronomia, passa para alunos, a treinamento, colocar. E incrementar mais ainda a tecnologia dos aplicativos Android, que estão tendo uma aceitação muito grande e que hoje a gestão está saindo daqui do computador e está indo todo para cá. Então, é uma realidade, os grandes sistemas desktop vão acabar migrando. Então, a nossa preocupação hoje é pegar todas, praticamente, essas ferramentas do Campeiro e passar todas elas para o Android e disponibilizar gratuitamente. Obrigada, então, professor Enio Giotto. Agradeço a atenção de vocês. A gente volta daqui a pouco com mais informações diretamente aqui do Parque da Expo Direto, em Não Me Toque.